Você também caça airdrop? Não! Não faço isso. Tudo que eu faço no mercado digital, tá? Inclusive recebo airdrop por ser membro e ter o token IBLFX dentro da Enor, tá bom? Então, quer conhecer um pouco mais sobre isso? Sobre Enor, sobre cripto, sobre o mercado de token, sobre token de soja, token de café e por aí vai, enfim. Muita coisa, muito, muito, muito ativo digital, cara. A gente tá falando de um negócio multimilionário, bilionário, um negócio trilionário em dólar ainda, tá? É um mercado sensacional. Quer conhecer um pouquinho sobre ativos, tá? Lastreado com produtos físicos ou até mesmo produtos digitais, tokens digitais, utility tokens e por aí vai, quer? Então segue a Enor aqui, ó. Você pode seguir a Enor e também pode entrar nesse grupo aqui, ó, do WhatsApp. Pode entrar nesse grupo aqui, ó, pra tirar dúvida.